Eu não tô entendendo qual é o motivo disso Um alarme tocou do nada A televisão ligou sozinha Eu vim apenas passar umas férias aqui Mas ainda não aproveitei nada Não fui nem na praia, não fui nem na piscina Não fiz quase nada Também essa casa tá cheia de poeira Apesar que as coisas aqui são até bonitas, né? Tão legais e tal Mas tá muito empoeirado Agora eu não sei o que eu faço O que é isso? Tá muito difícil abrir essa porta Meu Deus, tem alguém entrou Ai meu Deus Eu tenho que correr Até que fio eu voltei da minha casa Passei vários dias fora Mas até que fio eu cheguei Meu Deus Meu Deus do céu Pelo amor de Deus Tem alguém entrando aqui Como pode? Ai meu Deus do céu Como assim? Mas essa casa tá abandonada Como é que tá entrando alguém aqui dentro? Pelo amor de Deus Eu vou ficar aqui Em silêncio E ele não vai Espere que a pessoa não entre aqui Ai tá bom Vou sentar no meu sofá Pegar o meu controle remoto E eu vou ligar a TV Pra ver o que tá passando Peraí Que celular é esse? Eu não O meu celular foi quebrado Por que? Meu celular tá sendo consertado Por que? Tem um celular aqui Eu não tô entendendo Peraí Será que tem alguém dentro da minha casa? Eu esqueci o meu celular em cima do sofá Ai meu Deus Que burro, 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 burro Ai eu sou muito burro Eu não tô acreditando Que eu fui e esqueceu o meu celular em cima do sofá Ai não E se ele encontrar Ele vai ficar Ele vai querer E agora? Se ele encontrar lá Ele vai saber que tem alguém aqui dentro Mas quem é essa pessoa? Essa casa tá abandonada faz 3 anos Ninguém entra aqui Ai eu tenho que Meu Deus E agora? Ele vai achar meu celular E vai descobrir que eu tô aqui Pelo amor de Deus Posso nem fazer stories Pra dizer o que tá acontecendo E agora? O que eu faço? Ah, mas Não, acho que não tem ninguém, né? Na minha casa Eu acho que não Eu acho que eu vou Pegar o meu lençol Ele tá vindo pra cá Ah não E agora? Eu tenho que me esconder Eu não posso me encontrar com ele aqui Ai meu Deus Já sei Eu vou me esconder debaixo da cama Ai eu vou me esconder Ai eu vou ter que me esconder aqui rápido Antes que ele me encontra Ele não pode me encontrar aqui Só ligar aqui Agora eu vou pegar o meu lençol Ah não Ele não pode me encontrar aqui debaixo Se ele me... Será que tem alguém embaixo da minha cama? Meu Deus Quem é você? Quem é você? Ah não Você é um bandido ou é uma pessoa de medo? Calma, calma Eu vou, eu vou Eu vou explicar Você... Sai, sai, sai Levanta, levanta Calma Calma Levanta Levanta Eu vou explicar o motivo Mas quem é você? Eu sou o dono dessa casa Eu sou o filho do dono dessa casa Mas essa casa não tem dono, tá? A banana faz fazer três anos Ninguém pisa aqui na internet É o que mais tem aqui Ninguém pisa nessa casa Ah, é porque a gente ficou uns dias fora Aí... Dias, anos, né? Você quer dizer? É, dias, anos Porque ele tava muito... Acho que ele tava muito fazendo Eu vou explicar pra você o motivo que eu estou aqui Bom, eu vou explicar o motivo pra você O motivo é que é o seguinte Eu sou um influenciador, youtuber E eu queria tirar férias em um lugar diferente Eu queria gravar pro meu canal Fazer stories, sabe? E daí eu pensei na internet Casas que estão meio que abandonadas Eu encontrei essa sua casa aqui Ah, eu acho que eu já vi É um... Um negócio É um site na internet Site falso Que fica mostrando casas falsas Aí elas colocaram isso aqui Porque um dia eu fiz isso E eu fui muito... Eu tenho uma bronca dos meus pais Porque eles querem fazer nós Que nós tenham uma bronca Entendeu? Meus pais Então você vai ter que ir embora Porque você não é da família E você não tá morando aqui Mas eu não posso ir Eu tô tirando minhas férias O meu voo só vai sair daqui a dois dias Cara, essa casa é minha É da minha família Você não é da minha família Nem eu da minha Eu sei, mas o seguinte Eu vim pra essa casa Porque essa casa você tá abandonando Fazer três anos E a pessoa conversou comigo Disse que aqui não tinha ninguém Então eu poderia vir pra cá à vontade Aliás, aqui já veio muitas pessoas Já veio muitas pessoas pra cá Nesses três anos Que você não tava aqui Mas eu não vou ir embora dessa casa Porque mesmo você sendo dono Eu tô tirando minhas férias aqui Eu não quero ir embora Vou ficar aqui Meu Deus do céu Você não escutou Que eu disse que aqui Tem um site fake Que fala casas falsas E eu... Eu morei... Eu tô morando ainda aqui Você tá... Você tá muito musicado No computador E no celular E no tablet Poxa Olha, eu não quero incomodar Mas você é uma criança Você tá morando sozinha Nessa casa Meu Deus do céu Minha família Foi mudar umas férias Eles tão lá comprando comida Eles vão ficar lá na casa Aí depois eles vão na casa Minhas tias Ficaram quatro dias lá Não... Olha, tá, tá Eu não quero... Aí depois eles vão voltar E lá E os sete dias É os dias Você ir pra férias Você tem que ir embora Antes que eles chegam Mas por favor Eu não tenho hotel Eu não... O meu bolso Vai sair daqui a dois dias Eu não posso ir logo Deixa eu continuar falando Poxa Aí... Assim... Aí eles vão vir Aí então... Eles deixaram eu Porque eles vão... Amanhã eles vão chamar uma babá Pra vir comigo Pra vir pra mim Tá Aí eu vou ficar com a babá Tá bom Então eu vou fazer o seguinte Já que você quer que eu tanto Vá embora dessa casa Que está abandonada Você poderia pelo menos se retirar Só pra mim conseguir Arrumar minhas coisas Onde que tá essas coisas? Minha bolsa está ali Eu vou pegar... Fica aí, deixa o pedaço do celular Pra você Ah, tá bom Então você pode ir, tá Eu não acredito Que na hora que eu tava tirando um férias Apareça essa pessoa Mas será que ele é mesmo Dono dessa casa? Como é que pode uma criança Ficar sozinha aqui? Mas quer saber de uma coisa? Eu não vou embora Ele pode me obrigar a ir Mas... Eu vou ficar E... Ele não vai me impedir de ir embora Eu posso até fingir que vou embora Ah, já sei Eu posso fazer de tudo Pra que ele me deixe ficar aqui Eu posso convencer ele de várias maneiras Mas as minhas férias vão continuar E eu não vou embora dessa casa E eu não vou embora essa câmera Eu não vou embora... Que jovem